Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Luar e hoje eu vou mostrar para vocês um set de actions que eu criei para ajudar aqui quando eu estou trabalhando em algumas fotos no Photoshop para agilizar o meu tratamento. Então, eu tenho essa foto aqui e ela tem algumas coisas para serem feitas. Primeiramente, eu vou começar corrigindo essa parte aqui, tirando essa pequena pessoa que apareceu no fundo da minha foto. Vamos lá. Limpei aqui. Ok. Vou dar um Ctrl E para pintar tudo. E agora eu vou tratar a pele dela. Para tratar a pele, eu criei essa action aqui chamada pele de bebê, que eu usava muito em fotos de newborn, por isso esse nome. Mas ela também serve para tratar qualquer tipo de foto, qualquer tipo de pele. A gente vai clicar nela, clicar aqui no Play. Ela vai te perguntar quanto você quer de radius e de threshold no Surface Blur, que ela aplica. Aqui eu geralmente deixo em 12,27. Surface Blur, para quem tem o Photoshop em português, é desfoque de superfície, se eu não me engano. Ok. Agora aqui, o Gaussian Blur, que é o desfoque gaussiano. Geralmente é de 12,22 também. Então, ok. Se você quiser mudar essas configurações, você pode, dependendo da foto que você tem, né? Aqui ela fala para você usar um pincel na cor branca para revelar o efeito. Você vai usar o pincel 100% de opacidade, 100% de flor, cor branca, em cima da camada preta aqui, né? Você está trabalhando na camada, você vai passando o pincel branco aqui sobre a pele dela. Você vai ter que tomar cuidado para não passar em cima dos olhos, no nariz, na boca, porque são regiões que a gente quer preservar a nitidez, né? Essa action aqui, ela faz um trabalho bem bacana na pele da modelo. E ela é regulável, você pode regular a opacidade. Quando você acha que a pele ficou lisa demais, você vai ali dar uma... Diminuir um pouco a opacidade. Quando a gente trata a pele, a gente trata a pele por um todo, né? Como um todo, a gente não trata apenas a pele do rosto. Pelo menos eu faço assim. Ok? Aqui eu vou baixar um pouquinho para 80%, mais ou menos. Deixa que você aliviar aqui mais ou menos o que é que a action fez. Ela não tira totalmente a nitidez da foto, ela não tira totalmente a textura da pele. Ela só dá uma suavizada na pele. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar essa natureza quente. Ela vai aquecer o tom. É que eu geralmente uso esse action quando tem verdes no fundo. Também fala para você usar um pincel na cor branca, em cima da camada preta. Para revelar o efeito. Para revelar o efeito. Aqui nessas regiões aqui, eu vou vir aqui nesse action chamado sol. Às vezes ele não aparece no quadro, tá vendo? Eu fiz o action, dei o play, ele não apareceu aqui. Você dá Ctrl T porque ele está aqui, tá vendo? Dependendo do tamanho da sua foto, ele vai estar em locais diferentes. Geralmente nesse canto aqui. Você pode esticar ele, pode rodar, pode abaixar a opacidade também. Tem a máscara aqui, se caso você queira tirar um pouco do excesso. Eu vou duplicar ele para essa região aqui também. Vou duplicar um pouquinho de luz aqui. Bem pouco, só um toque. Ok. Aqui eu vou baixar um pouco a opacidade dele. Beleza. Depois eu vou vir aqui, ó. Color Contrast. Aqui ele adiciona uma camada preta. Você usa o pincel branco em cima da camada também. Ela vai dando esse contraste nas cores. É bem bacana. Só não recomendo usar esse Color Contrast em peles. Mas não estou passando na pele dela. Passei aqui um pouquinho no cabelo. Passei um pouquinho aqui no vestido dela. Passei no fundo todo, mas não passei na pele dela. Fica legal. Vai por mim. Mas no fundo e no resto fica bem bacana. Outra coisa que eu vou fazer é botar aqui, dar uma clareada, mas bem de leve na pele dela, que já é clarinha. E eu vou dar só uma clareada um pouquinho mais. Ok. Esse peito também ajuda a amenizar os vermelhos da pele. Eu vou diminuir a capacidade daqui a pouco, né? Eu vou passar aqui e vou diminuir a capacidade, porque eu não quero que ela fique tão clarinha assim no meio de gancho. Aqui eu lago para uns 50%. 40% agora. Bem legal. Eu posso dar um up na cor também. E agora eu vou botar uma vinheta aqui, marrom. Na vinheta eu vou expandir um pouco o centro dela, né? E vou tirar esse efeito aqui da minha modelo. Eu não quero esse efeito dela. Eu quero efeito só no background. E agora, para finalizar, vou botar um efeito de cor. Esse aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui, assim. Então, pessoal, esse é o resultado final. Acho que ficou bem legal. Vou mostrar o antes e o depois aqui para vocês. Antes. Depois. Né? E é isso aqui. Esses actions você pode usar com uma variedade bem grande de fotos. Fotos de estúdio, foto de newborn, foto de gestante. Qualquer tipo de foto você pode usar esses actions. Que vai ser uma grande ajuda aí no teu fluxo de trabalho. Beleza? Quem quiser adquirir esses actions, é só acessar o link aqui embaixo. Valeu, até a próxima.